Oi, meus amores, tudo bem? Deus abençoe, linda Maria Cartazetaro, muito obrigado por tudo que você faz aqui por mim. Você comenta, compartilha, se inscreve no canal e deixa o seu like pra mim. Muito obrigada de coração, tá bom? Desde já eu te abençoo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, para que daqui pra frente tudo do bom e do melhor se realizem na sua vida, tá bom, meus amores? Bom, seu dia dois namorados com os guardiões, né? Dona Sete Saia, Santa Sara de Cali, Seu Zé Pilintra, Maria Padilha. Meus amores, dia 11, né, de junho, São João, chegando São João aí, muito bom, né? Festa, comemorações, passeios, um feriado muito prolongado, né? Teve muitas pessoas que pegou do dia 8 ao dia 13, né, meus amores? Já prolonga, tirou aí um final de semana com o feriado e tudo junto, né? Muito bom quando acontece assim, porque descansa bastante e também se diverte bastante também, né? Vamos saber aqui agora, vamos começar com Dona Sete Saia. Seu dia dois namorados, como vai ser? O que tem? O que aparece? O que vem? O que chega? O que fica? Vamos começar com Dona Sete Saia. Seu dia dois namorados, dia 12, né? Um final de semana maravilhoso para todas e todos aqui presentes, tá bom? Que Deus abençoe hoje, agora e sempre. Família LGBT aqui é sem preconceito, tá bom? Lembrando sempre que o vídeo é coletivo, só que a sua energia me procura, mas se você sentir, foi pra você, tá? A respeito de consultas, perguntas, trabalho, simpatia, significado de sonho, entre contato, atendimento no WhatsApp, pagamento no Pix ou no depósito, de domingo a domingo, feriado também, das 10h30 até a meia-noite, tá bom? Vamos saber agora seu dia dois namorados. Como vai ser o seu dia de dois namorados? Será que vai ser alegre? Vai ser triste? Vamos saber com Dona Sete. Olha, meus amores, boas notícias. As flores, meus amores, têm milhares de significado, principalmente o perfume. As flores não têm perfume? Cada um têm um cheiro melhor do que a outra. Uma pessoa sentindo vontade de sentir o seu cheiro de novo. As flores, o buquê da noiva, representam muito a paz, a alegria, o amor, a felicidade. Então, o seu dia dois namorados com Dona Sete, maravilhoso, boas notícias, tá? Muito bom, muito boa carta. Essa carta é maravilhosa para a vida amorosa, tá? Agora, meus amores, vamos para Santa Sara de Cali, seu dia dois namorados. Bom, até agora começou bem, maravilhoso e gostoso, tá? Vamos saber com Santa Sara, em uma carta. Seu dia dois namorados. Em casa. Bom, quando vem a casa, meus amores, também é um símbolo de segurança. Como a gente fica na nossa casa? A gente, quando sai do trabalho, um exemplo. É louco, louca para chegar logo em casa, não é? Parece que a casa chama você. Então, alguém, a sua casa está chamando alguém. Alguém quer ir na sua casa. Qual é a pessoa que você deseja? Que está, que você queira estar? Que você queira que essa pessoa esteja na tua casa? Qual é a pessoa? Meus amores, aqui uma pessoa querendo chegar, ficar, estar com você na sua casa. A casa. A casa é um símbolo de paz também. As flores também é de paz. Mas a casa, meu Deus do céu. Uma pessoa aqui sentindo muita falta da casa. Você representa a casa. Então, a pessoa está sentindo falta da companhia, da fala, das orientações. Você aconselhou muito uma pessoa aqui. Falou demais, muito. Do bom e do melhor. Então, aqui, a casa. Meus amores, até agora, está maravilhoso. A casa é maravilhosa. A casa é o nosso lar. A nossa paz. A nossa alegria. O amor, a segurança. A tranquilidade. É deitar e dormir. Então, a pessoa sentindo muito falta da sua casa, ou seja, da sua companhia. Até agora, maravilhoso o teu dia de dois namorados. Agora, vamos saber com Orioso Zé. Orioso Zé, dia dois namorados. Seu dia dois namorados. Hum, meu Deus. Meus amores, aqui, teu dia dois namorados. Bom, veio muito positivo até agora. Então, aqui, uma pessoa quer falar a verdade para você. No dia dois namorados. Como veio mais positivo até agora do que negativo, a pessoa quer desabafar, quer falar a verdade na tua companhia, na tua presença, na tua casa. Sentindo a tua paz, a tua segurança. Então, a pessoa vai falar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas eu tô arrependido, arrependida. É uma pessoa que quer desabafar. Sentindo o teu cheiro, a tua companhia. Que as flores representam o cheiro. A casa representa a tua companhia, representa você. E a pessoa desabafando com você. Aqui tá mais para um ex, uma ex, tá? Mas também para quem tá junto. Olha, eu errei. Perdão. Eu sei que eu fui infantil. Eu sei que eu caí na conversa dos outros. Eu sei que eu fui pela palavra dos outros. Então, a traição. Se você não foi traído, traída, Então, lembre-se que o vídeo é coletivo, né? Então, não é pra você. Mas aqui é pra quem traiu ou está traindo. A pessoa vai falar a verdade pra você. Porque tem medo de te perder. As traições. É uma pessoa que está mentindo e traiu. Ou já aconteceu ou está acontecendo. Vamos saber agora seu dia dois namorados com... Maria Padilha. Oriô, Maria Padilha. Sabe agora seu dia dois namorados. Bom, até agora... Tá muito bom o seu dia dois namorados. Porque mesmo a pessoa errando, a pessoa quer resolver essa situação, tá? Em uma carta, Maria Padilha. União e negócios que chegam. Uma pessoa vai querer, né? A tua companhia, a tua casa, o teu cheiro. Novo amor aqui. Agora veio novo amor. Pra quem tá solteiro, solteira. Não quer mais o ex, a ex. União. União também significa paz e estabelecimento comercial. Negócios que chegam, é um cliente que quer algo a mais com você no dia dois namorados. União e negócios que chegam. Então, um cliente. Um amigo que tem, você tem um negócio junto. É uma pessoa que quer ser mais do que amigo aqui. Então, veio muito aqui, novo amor. Duas pessoas, dia dois namorados. Mas aqui, tá mais para a ex. Que já te conhece há muito tempo. Aqui, já veio novo amor. Uma pessoa que não quer mais só tá perto. Quer fazer parte de você, da sua casa, do teu cheiro, do teu corpo, tá? União. É uma pessoa que tá vendo em você, que vai achar uma união, uma paz, negócios, alegria, felicidade, dinheiro, prosperidade. É uma pessoa que tá reconhecendo que você é o melhor pra ele e pra ela, tá? Mas aqui tá, olha, de cem por cento, oitenta por cento tá para a ex, tá? O restante novo amor, ex, querendo, né, aí também falar a verdade. Errou, agora quer falar, o que é o teu perdão, né? Tá traiu ou está traindo? Se arrependeu e quer conversar com você sério, tá? Nós guardiões aqui, seu dia dois namorados, veio maravilhoso. Maravilhoso, não veio ruim, porque se uma pessoa errou com você e quer pedir desculpa, é um bom sinal que a pessoa reconheceu que errou. Agora, cuidado, errar é humano, mas ficar errando já não é certo pra você, tá bom? Mensagem do povo cigano, agora pra você, seu dia dois namorados. Mensagem do povo cigano, dia dois namorados pra você. Afoice, meus amores, afoice. Dia dois namorados, olha só. Aqui é pra você. Você tem que cortar o que não tá bom. Aqui são pessoas cortando o mal pela raiz, pode ser um, por exemplo, uma pessoa decidiu te abandonar e ir embora, não querer nem mais amizade. Ele e ela pode tá cortando o mal pela raiz, conheceu o que não era pra conhecer e agora quer pedir desculpa também. É uma pessoa cortando o mal pela raiz e você também cortando o mal pela raiz, ou seja, a pessoa que no dia dois namorados vai vir falar, só que você não aguenta mais, você vai cortar. Não, não quero mais, para, não desejo, não é pra mim, não quero perdoar, você no seu canto, eu no meu. Então, aqui, você cortando o mal pela raiz no dia dos namorados, uma pessoa que errou demais e você não quer mais perdoar. E também a pessoa, né, reconhecendo que você é o melhor e cortando todos aqueles que ficam influenciando, chantageando ele e ela. Pode até ser mesmo cortando aqui um atual ou atual e vindo, né, pedir desculpa aqui para você. Na mensagem do povo cigano, é hora de preparar a terra para plantar novas sementes, ou seja, uma nova história de amor vai recomeçar. É o momento de mudanças, de libertação do que é superfluo no sentido material e espiritual. É uma pessoa que reconhece que agora você é a paz dele e dela, é a casa, é o cheiro, é a verdade, né. Bom, a ação de podar, arar, samear as sementes é só sua. Ou seja, agora a pessoa que quer ficar do teu lado, veio falando muito vida amorosa. Dia dois namorados para você. Tá muito forte aqui, tá falando de um ex, meus amores. É uma pessoa que quer começar a samear e tá decidido, decidida a te assumir. Tenha certeza que a colheita será abundante de felicidade. E lembre-se, é importante distribuí-la. A felicidade vai ser tão grande, tão grande, tão grande dia dos namorados, do dia dos namorados para frente. Uma felicidade imensa, mas você precisa distribuí-la. Tá aqui, ó. É importante distribuir. O povo cigano fala, meus amores, dê muita felicidade. Do dia dos namorados para frente. É maravilhoso, até agora, seu dia dos namorados aqui, é incrível, tá. Não tô vendo coisa errada, coisa de outro mundo, coisa não. Só as traições. Mas as traições, a pessoa reconhece que errou. Você vai decidir se você perdoa ou não, tá. No seu significado, seu dia dos namorados. Seu significado. A chave. A chave é portas abertas. Quem ficar do teu lado, portas abertas e prospera. Caminhos abertos, tá. Por isso que te procura. Porque você é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Uma pessoa sincero, sincera, honesta. Honesta. Uma pessoa que aonde coloca a mão, as coisas prosperam. Então, por isso, dia dos namorados, as pessoas te procurando. A chave representa ex e novo amor também, tá. Porque a chave é tudo do bom e do melhor. É, você tem o poder, a chave nas mãos do coração dele e dela e abrir a porta que você quiser. Se você colocar um negócio, dá certo. Se você, é, focar no querer, o sonho da casa própria também. O sonho, o desejo de realizar. Você tem um poder, você tem uma força, uma sorte. Uma sorte. Essas pessoas procuram a tua sorte. Porque sabem que com você é coisa séria, não é brincadeira, né. No seu significado, segurança, controle completo, experiência, habilidade, talento, sensação de aberturas, autoconhecimento. Por isso que as pessoas te procuram, porque você sabe o que quer, sabe o que diz, sabe o que deseja, sabe o que procura, sabe o que é melhor pra você e pra quem tiver do teu lado. Então, por isso, que as pessoas sempre vai te procurar. Porque sabe que você é o melhor. Ai, linda, meu amor, já tá com outra família, já tem filho, já casou, já tem anos que tá longe de mim. E isso tudo não vai impedir ele e ela de chegar na tua frente e pedir desculpa, tá. Não vai impedir. Porque aqui, ó, você tem a chave do coração dele e dela. Você não é o melhor? Você sempre não mostrou e provou que é o melhor? Você sempre tratou ele e ela muito bem. Então, não duvide que essa pessoa vem pra você. Eis amor, novo amor, dinheiro, cliente. É a segurança, tá aqui, ó. Você é a segurança. As flores, a casa. Meus amores, olha, até agora, vida amorosa, dia dos namorados pra você é maravilhoso. E esse significado, meus amores, olha, não precisa você procurar. Com esse significado aqui pra você, não precisa você procurar ninguém. As pessoas que te procuram. Não precisa ficar parado, parada. Não precisa você ficar focado, focada em alguém que agora, no momento, não te dá atenção. Você é a prosperidade, meu amor. Autoconhecimento. Você tem o conhecimento de fazer as pessoas correr atrás de você. Não você atrás delas. Não precisa. Esse significado, a chave, é maravilhoso, tá. Se a pessoa tá com a vida parada, chegando na tua companhia, a vida dele e dela começa a andar. E você sente isso. Você sente. Você é a prosperidade. Você sente o erro em sua volta. Você sente que a pessoa amada não tá bem. Que a pessoa amada não é feliz. Que a pessoa amada não prospera. Esse significado, na vida amorosa, quem você ama só é feliz com você e com ninguém mais. Pode até tentar. Mas não vai ser. Só é feliz do teu lado. E você sente que a pessoa amada não é feliz. A mensagem, dia dos namorados, o baú da felicidade, da espiritualidade, do universo das estrelas. Sua mensagem. Abra novos caminhos. Você tem potencial e está deixando escoar as oportunidades. Está perdido. Perdido. Num mundo pequeno que sua mente criou. Meus amores, olha o que veio pra você. Abra novos caminhos. Você tem potencial. Significa que você é muito forte. Inteligente. Uma pessoa de uma boa sorte. Está deixando escoar as oportunidades. E você está em um mundinho pequeno. Ou seja, você está se apagando. Você está se guardando. Você está se diminuindo. Você acha que você só é feliz com ele e com ela. Ou seja, aqui. Olha, grava isso aqui, meus amores. As oportunidades estão pedindo um mundo pequeno. Perdido. Então, ou seja, você acha que você é dependente de todos. Vida amorosa, vida em geral. Mas você não é. Você é tão grande que você nem imagina. Olha o que veio pra você. Você tem o controle na mão. A chave da prosperidade na mão. Se você é um sucesso, uma pessoa de oportunidades. Não pense que você é dependente dos outros. Você, as pessoas é que são dependentes de você. Que fique bem claro isso. Olha o que veio pra você. Ou seja, você mesmo está se fechando. Você apaga o teu brilho. Para. Cadê aquela pessoa maravilhosa que você era? Cadê aquela pessoa que se arrumava, sorria, trabalhava, estudava? Cadê aquela pessoa que cuidava do próprio negócio, que cuidava da beleza, que cuidava da saúde? Cadê aquela pessoa que você se valorizava as pessoas? Tinha inveja, tinha ódio, você chamava atenção por onde passava. Cadê aquela pessoa linda, linda, maravilhosa, maravilhosa? Olha o que veio pra você. Olha. Tem muitos, né? Pra vir isso aqui, ó. Abra novos caminhos. Significa que a sua vida tem que andar, tem que movimentar, tem que seguir em frente. Portas e caminhos abertos. Por que você parou? Dia dos namorados? Solteiro, solteira? Ou casado, casadas? Ou teu ex, a tua ex tá chamando? Ou tá dando um oi? Por que não responder? Por que não sair com teu marido? Por que esposa? Esposa, por que não sair com o namorado, namorada? Movimento. Abra novos caminhos. Movimento. Movimentar a vida sempre. Sempre, sempre, sempre. Lembre-se que você é a prosperidade. Você é o brilho da tua vida. E outra, você não precisa de ninguém pra você brilhar. Você brilha sozinho ou sozinha. E com isso, a felicidade chega pra você. A qualquer hora, a qualquer momento. Dia dois namorados, de 100%, 89% é seu. É seu. É sua alegria, sua felicidade. É você que faz os outros felizes. É você, não é ninguém, meus amores. É você. Você tem o poder de ser feliz, fazer os outros felizes. E todos que chegar na tua vida, é família, é amigos, é cliente, é todo mundo feliz. Você tem a chave da prosperidade na mão. As pessoas sentem saudade, vontade de estar próximo, perto e sentir você. Você não pode se apagar por nada nesse mundo. Ah, linda, não aguento mais essa situação. Eu faço, faço, faço e nada acontece. Meus amores, não foque em nada acontece. Fala assim, tudo vai acontecer pra mim. Do bom e do melhor. Repete isso. Repete em casa, no trabalho, para o cliente. Passe o melhor para todos. E o melhor, o universo trará para você. Um beijo, um abraço, um bom final de semana. E até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Fica com Deus e qualquer coisa, tô por aqui. Tchau.